Voltei, voltei, derrubei, voltei, só pra não ficar aquela introdução, porque o pessoal gosta de, blá 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 blá, né, depois quando vai assistir lá no feed, eu entendo, não precisa ficar ouvindo a gente ficar falando aqui duas horas até o convidado entrar, já o Ricardo já tá entrando. Então, agora, é, sei lá gente, sabe, é, não é só fazer, não é fazer julgamento da vida do outro, não é isso, é entender um pouco o que se passa, não é, na cabeça das pessoas, porque quantas pessoas a gente convive e não consegue entender, já viu o Ricardo aqui, já viu o Ricardo aqui, viu o pedido do Ricardo, a gente convive e não consegue entender, né, não consegue entender qual a leitura que a pessoa faz da vida, das coisas, muitas. Então, Ricardo! Tô aqui, tô aqui! Tudo bem? Deixa eu ver, tô te ouvindo baixo, você me ouve bem? Eu ouço bem, tá me ouvindo bem? Tá, agora eu aumentei meu áudio também. Ah, legal. Vamos lá, meu filho, não minta pra mim, hein? Vamos lá, não minta pra mim, senão eu descubro. Escuta aí, ó, eu acho que você analisou, tanto aquele momento da pós-saída, né, ontem à noite, e hoje também com a Ana. Tá, é o seguinte, vamos falar de três movimentos, então. Eu acho que esses três movimentos e um quarto movimento que a gente ainda não sabe. Então vai ser muito interessante você ficar nessa live até o final, porque você de casa vai ajudar a gente nesse quarto movimento. Existem três movimentos que a gente percebeu, ou eu acredito que as pessoas estão seguindo, e que é o seguinte, primeiro, primeiro movimento, ela ainda dentro da casa. Então, ela recebendo a reação de você tá fora, né, tombou, tombou, você tá fora. Ali, você vê uma pessoa ainda muito contaminada com aquele possível transtorno de personalidade narcisista. Porque ela disse, ah, já sabia, o narcisista nunca está em maus lençóis. O narcisista, ele nunca se coloca como uma surpresa, ele nunca se coloca como preterido. Ele sempre antecipa como ele já, ah, eu já sabia, eu sei, eu queria mesmo. Sabe aquela, peguei em segundo lugar, ah, o primeiro não me interessava. Então, é sempre... É pede o pelo, mas não pede a pose, é isso? É isso aí, exatamente. Ah, eu tô, ah, eu não queria mesmo. Sabe aquela coisa, a raposa e as uvas? Não sei se as pessoas conhecem essa metáfora famosa da raposa e as uvas, que ela tenta pegar as uvas, tenta pegar as uvas, não consegue, e depois ela fala, ah, eu não queria mesmo as uvas, né? Mas, enfim, então esse é o primeiro movimento. Segundo movimento, quando ela está ali no... Falando com o Tiago. Então, tem ali o movimento ela falando com o Tiago. Ali eu já comecei a ficar pensativo. Por quê? A narrativa dela ali estava um pouco estranha. Parecia que já tinham falado alguma coisa no ouvido dela. Inclusive, me falaram que não é normal esse atraso, ou seja, ela sai... E nem o break comercial, né? É, e aí apareceu depois de uns 10 minutos, ou seja, parece que ali a galera veio pra cima e olha, vai por essa linha, lógico, em 10 minutos, fala isso, fala aquilo, deixa soltar essa situação pra que, de repente, ela não fosse ali metralhada, mais ainda, por o que ela dissesse naquele momento. Então, ó, evita falar isso, sabe aquela coisa? Evita falar isso, não fala disso, fala isso daqui. Então, ela não sabia ainda o que estava acontecendo, mas parece que... A gente sabe disso, Marcia, a gente falou isso em outras situações. A televisão, ela pode ser o entretenimento, ela pode ter o improviso, ela pode ter a surpresa. Mas tudo aquilo que você puder previsar, ter uma previsibilidade, você tem que ter. Porque é ao vivo, cara, você não pode ter um, sei lá, um surto ali, alguma coisa que perca o controle. Porque tem patrocinadores, né? Não, é o que a gente chama o briefing, né? É preparar. É, é, é. Porra, eu, lógico, sou um bebezinho perto de você, no sentido, não de idade, né? Porque, tipo assim, eu já sou velho, entendeu? Aí, não estou dizendo, na situação de experiência de televisão, de comunicador, pelo amor de Deus, eu não quero me comparar a você. Mas, tipo assim, eu lembro que quando eu fiz bastante televisão, tinha um briefing. Olha, Ricardo, você pode falar isso, você não pode falar isso. Olha, a televisão tem esse viés. Olha, não me toque nesses nomes, porque é perigoso. Então, a gente recebe uma informação do que pode e o que não pode. Eu não vou perder a minha essência, mas a gente evita... É, você evita alguns temas. Tem, o ao vivo é muito perigoso. Para quem não sabe, gente, o ao vivo, assim, foi, foi. Então, não tem edição. Então, realmente, dependendo da situação, o convidado recebe um briefing. Para, olha, por favor... É, por favor, não fala isso, não fala aquilo. Evite isso, evite aquilo. Pode falar o que você quiser, desde que seja dentro desses parâmetros. Como eu te falei, às vezes você está numa casa religiosa, às vezes você está num viés que não fala de política, às vezes você está... O patrocinador não aceita que você fale de certas coisas ali, porque vai de encontro o produto. De repente, você fala, cara, você não pode dar essa dica, porque como é que vai fazer? De repente, eu falo assim, o patrocinador é a Coca-Cola. Aí, eu falo assim, olha, não tome refrigerante, porque faz mal. Meu, o diretor faz assim, né? Entendeu? Então, não dá. E ali, parece que ela foi brifada. Parece que teve um ruído ali na comunicação. Teve um ruído ali, porque não era o natural dela. Aí, depois, a gente vai para o terceiro movimento. Terceiro movimento, ela está lá no G-Show, conversando lá com aquela ruivinha ex-BBB também. Ali, você vê que ela começa a entender o que está acontecendo, mas ela está ainda aqui de cima, olhando de cima para lá. Ah, eu sou assim, eu sou a vilã, eu sou a vilã, eu fui a vilã. É, eu pedi para a minha galera votar em mim. Como assim, pediu? Você estava lá dentro, trancada. Mas ela acha que mandou os recados. Mas aí, nesse momento também, Ricardo, o que as pessoas comentaram muito é que ela ainda não foi avisada que perdeu tantos seguidores. É isso aí, é isso aí. Então, ali, ela começa a colocar as manguinhas de fora, mas já começa a ver alguma coisa ou outra. Ela vê, inclusive, acho que a parte do... É que ali eles foram bonzinhos com ela, né? Que nem a parte do beijo, foi um beijão, né? Não foi aquele primeiro beijo que parecia que era uma briga ali, né? Então, ela... É, tá vendo? É, hum, ai, não sei o quê. E ela estava ainda a Carol com o K. Ela estava a Carol com o K. Agora, na Ana Maria Braga, aí é que a gente viu a porta torcer o rabo. Ali era a Carol sem o K. Ali era a Caroline. Ali ela estava completamente diferente. Então, peraí, Ricardo, você acha que saiu do Big Brother, conversou com aquela moça, pá, aí foi e tomou o choque da real? Muito. E aí caiu a ficha hoje? Com certeza ela não dormiu. Com certeza ela ficou ali assessoria e vendo os vídeos sem parar, pode ter certeza. Não viu muito ainda. Ela não viu muito. Não, não tem como. Eu acho que ela deve ter visto ali, sei lá, 10% do que falaram dela. Por quê? Ali ela está muito mais deprimida. Você vê no ombro dela, na postura dela, ela não está mais altiva. Ela não está de cima para baixo. Ela não está aquela coisa de eu sei, eu sou melhor, eu faço, eu aconteço. Você não tem munição para me enfrentar. Ela estava de cima. Ali ela estava assim, o que eu falo que é quase que a tartaruga, né? Você se coloca ali, peitinho para baixo, você entendeu? E ali, muita respiração aqui em cima. Você percebe a respiração mais densa. Ofegante. Ofegante. Então, aquela respiração mais nervosa. Você vê já, ela tem muito botox aqui. Se não tivesse, ela estaria com essa situação aqui de sobrancelhas. Mas aí você vê que tem um pouquinho só do delta aqui, fazendo aqui. E a boca dela, que naturalmente é aquela boca meio que do coringa, sorrindo assim, estava quase que reta ou um pouco para baixo. Você vê claramente o quanto que ela está triste ali. O quanto que ela já não está toda empoderada. O quanto ela já está tipo, cara, as pessoas... Então, espera aí, calma. Então, é um bom sinal. Se ela se entristeceu, é um bom sinal. Porque a pergunta que eu estava colocando era, será que ela não tem percepção da realidade? Aquela coisa narcisista que tipo, ah, eu tiro de letra. Agora eu vou reconquistar todo mundo. Não sabe a proporção? Ou aí que você está entrando? Cara, a gente tem várias etapas aí, Márcia. A pergunta é extremamente pertinente. Vamos lá. O que acontece? Ela tinha a percepção da realidade? Tinha, só que de uma maneira invertida. Como eu falo, eu não estou afirmando de uma maneira de diagnóstico. Eu estou afirmando ou colocando o meu olhar na narrativa e eu como psicanalista. Eu sou psicanalista junguiano. Eu não sou psiquiatra. Eu sou um analista junguiano. Fiz pós-graduação em Jung. Eu estou dando o meu parecer como um psicanalista junto de multiescolas. Programação neurolinguística, a linguagem silenciosa e tudo mais. O que eu percebi ali, e eu acho legal, porque muitos psicólogos que me seguem, que inclusive são meus alunos, que inclusive recomendam as pessoas assistirem o meu canal, corroboraram comigo. Que é o seguinte, Márcia. Vamos lá. O que é uma pessoa que a gente considera normal? O que é uma pessoa que a gente... Primeiro, pessoal, é o seguinte. Mete o dedo nesse coraçãozinho, que você sabe que cada vez que você meter a mão nesse coraçãozinho, você vai ajudar outras pessoas a vir para a live aqui da Márcia. Então, faz favor. Mete a mão nesse coraçãozinho e mete a mão nesse aviãozinho e chama mais duas pessoas, porque isso é importante. Muitas pessoas são vítimas, muitas vezes, de um relacionamento abusivo, de um relacionamento de um narcisista. Então, vamos lá. Olha que loucura. Uma pessoa considerada normal, ela tem o seu ego, todo mundo tem o ego. Às vezes a pessoa fala assim, você tem que largar seu ego. Gente, isso é uma loucura. O ego é a sua interface com o mundo. É justamente aquilo que você reconhece como si. Você não pode largar o seu ego. O ego é o que você conhece sobre você. Então, você está lá com o seu ego. Ah, estou ali e tal. De repente, acontece uma coisa, um start, alguma coisa no trânsito. Ou alguém te faz uma coisa muito ruim. Você vê, de repente, alguém batendo num velhinho. Você já tomou esse rompante, Márcia? Por exemplo, você quer me tirar do sério? É ver alguém brigando com velhinhos. Cara, aí você dá aquele... Aí você fala, gente, esse não era eu. Ou seja, você é sequestrado pelo ego da sombra. Ou seja, o seu ego some. Aí vem aquela, o Jack e o Hardy, que é bem essa metáfora dos egos. O ego que você reconhece. É aquele que você recalca. Aquele que você não é. E aí você vomita, faz, bate, sacolei. E depois você fala, gente, isso não era eu. É o teu demônio, né? É o teu demônio. Você tem a normalidade e aí você tem esses rompantes de extravasar. Com ela é o contrário. Com ela, ela sempre está na defensiva. Ela sempre está na agressividade. Ela sempre está nesse personagem de a Carol Conká. Ela sempre é a empoderada, a melhor, a mais bonita, a que as pessoas têm recalque dela, que têm inveja. Porque ela é constantemente assim. Só que ela é tomada em momentos de estresse por essa pessoa normal. Eu vi isso. Quando ela estava indo conversar com o Bill, que ela vai conversar com ele, ela vai toda imponente, mas de repente ela dá um medo. Aparentemente medo. Desconforto. Mas, assim, só relampejos. Lembra do relampejo do hard? O dela é o relampejo de consciência. Quando ela vai brigar com a Camila, Camila de Lucas, a mesma coisa. Ela está... Daqui a pouco, medo. Daqui a pouco... Ela tem os repentes de tipo, cara, estou fazendo merda. Eu estou extrapolando. Então, a normalidade dela é... A normalidade dela é de um transtorno de personalidade. E as repentes de lucidez. Naquele momento com a Camila, a gente percebeu que ela abaixou. Que ela... O que que a Camila... Qual foi o gatilho que a Camila usou que fez com que ela... Enfrentou ela. Enfrentou e não deixou ela ir com os argumentos. Ah, então é isso que você queria? Duas pretas brigando. Ela falou assim, para com essa militância. Eu estou falando de afinidade, que não tem nada a ver com carterística e com militância. Tomou já um susto. É, porque você não tem metralhadora, você não tem munição. Eu tenho sim. Você é braba lá fora, eu sou braba aqui dentro. E fora a imagem. Porque o avatar da mina... Pô, a mina tem dois metros de altura. Você está entendendo? E outra, na cabeça dessas militantes, é tipo assim, meu Deus, é uma mulher. Meu Deus, ela é preta. Ixi, estamos de igual para igual. Sacou? Quando uma mulher militante vai falar com homem, ela já vai falar sexista, machista, e gá, gá, gá. Ela pega uma carterística para menosprezar. Se ela está falando com uma mulher branca, é como a outra fala fenotipicamente branca. Essa brancura podre. Ou seja, pega uma carterística e detona a carterística. Como é que eu vou detonar uma mulher que é preta e é mulher? E eu sou preta e sou mulher. É, lascou, fiquei de igual para igual. Aí a mina tem dois metros de altura e ainda olha de cima para baixo, ela... E aí, é onde há o embate que ela tem os repentes, elas têm os repentes de lucidez. Mas ela ainda sai e muda toda a história. Que ela disse, eu estava na minha e a Camila veio. Primeira mentira. A Camila estava conversando e ela vem. Ela trouxe assuntos paralelos. Mentira! Quem trouxe assuntos paralelos foi ela. Aí, ela quis colocar polarização. Mentira! Quem quis colocar foi ela. Você do lado de lá. Então, obviamente, tudo que vem do lado de lá é correto. Só que, Márcia, o que acontece? O narcisista, ele tem esse padrão, esse modus operandi, que é o quê? Ele põe na tua cabeça, ele não muda o acontecimento. Preste atenção, pessoal de casa, que isso é muito importante e compartilhe essa live com as pessoas. O narcisista, ele não muda os acontecimentos, mas ele muda o contexto dos acontecimentos. Então, dá uma loucura na tua cabeça porque você fala, cara, mas eu vivi aquilo, eu estava lá. Fui rico, né? Mas ela fala, mas você que veio até mim, você é que trouxe... Não, mas não foi, não foi, não foi, aí a pessoa, tanto é que o Bill, quando ela falou assim, por que você veio até mim? Você me beijou e o seu beijo realmente nem foi tão bom, parecia uma lixa. E outra, depois você estava com um relacionamento abusivo porque você me menosprezava. Você entendeu? O menosprezo dele era porque ele não queria ficar com ela. Então, ela não muda a história, mas ela muda o contexto. Chega uma hora que a pessoa começa... E se a pessoa tiver uma boa argumentação, tiver uma boa narrativa, você começa a falar, cara, eu acho que é isso mesmo. Mas, Ricardo, você viu o que ela falou para aquela moça, que a moça perguntou por que ele estava com o olho aberto no beijo? Você viu essa parte? É. Aí ela fala que ele estava olhando em volta. Então, naquele ponto, a gente estava no terceiro... Lembra? No terceiro elemento, né? Estava no terceiro elemento. Então, ela ainda... Ah, é porque ela estava olhando para ver se as pessoas iam olhar a gente, se beijar. Não, ele estava, era tipo, né? Dando um beijo e... Ô, meu Deus, eu não quero beijar essa mulher. Entendeu? Tanto é que ele sai da casa ainda contaminado. Você viu o quanto que é forte. Ele ainda falou, não, não, eu gostei dela, eu gostei. Eu senti alguma coisa. Por quê? O medo dele de ser um macho escroto e tóxico era muito grande. Então, ele entrou na pilha dela. Você entendeu? Então, isso acontece, Márcia, constantemente, em muitas casas, em muitos relacionamentos. A pessoa é tirada como louca. A pessoa é tirada como uma pessoa desequilibrada. E, na realidade, eu estou jogando o meu desequilíbrio na cabeça do outro. Você entendeu? E isso é muito... Assim, se você não... Opa, peraí, deixa eu me abstrair dessa situação e deixa eu olhar. Ó, uma coisa legal, um exercício legal para as pessoas fazerem. Eu falei isso até na minha live de ontem. Eu estou fazendo, inclusive, lembra que eu falei do curso gratuito? Essa semana tem a jornada gratuita lá no meu YouTube. Então, as pessoas aproveitem porque são aulas pesadíssimas. E eu vou dar aqui para o seu pessoal uma parte aí de como você pode se abstrair. É um exercício mental que você tem que fazer o seguinte, quando você for relembrar do que aconteceu ou a pessoa está jogando essa narrativa toda na sua cabeça, não tente lembrar com os seus próprios olhos. Então, não se coloque naquela posição e você lembrando da cena com os seus próprios olhos. Coloque uma terceira pessoa olhando a situação. Deu para entender isso, Márcio? Então, imagine que você está vendo a DR numa tela de cinema e eu estou vendo eu e a pessoa. Isso dá uma claridade maior, dá uma amplitude maior. A gente fala de desassociar da situação. Isso é uma técnica de programação da linguística muito funcional. Ela é muito poderosa. Sai da cena, né? Sai da cena e olhe você lá e olhe a pessoa. Isso é muito importante para você entender os pontos. A gente chama o olhar da terceira pessoa e aí você consegue desassociar. Se você não conseguir desassociar, tem mais um truque ainda para você desassociar mais ainda. Então, imagina, a tela do cinema está acontecendo a cena que você quer analisar a posterior. Aí tem você assistindo da plateia, não tem? se coloque você como o cara lá do projetor. Sacou? Então, é você olhando, você olhando você lá. Entendeu? Você desassocia mais ainda e aí você fica mais frio. A sua mente, ela se afasta e você fica mais racional e não contaminado pelo seu próprio emocional. E aí, como você disse, ela distorce tudo, cara. Ela distorce tudo. Aí você me perguntou, Ricardo, eu quero chegar agora na pergunta que você me fez. Então, ela é uma pessoa que sente essa essa dor, esse sofrimento e tudo mais porque ela ficou triste, com os ombrinhos ali caído, com o semblante mais triste. Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Porque ali naquele momento ela está triste, ela está arrependida. Não é arrependida, aí que está. A palavra arrependimento não aconteceu ainda. ela está surpresa com o que aconteceu e não arrependida. O arrependimento é a quinta parte que a gente ainda não sabe. Então, nesse momento da Ana Maria Braga, você vê muito desconforto. Você vê muita surpresa com o que eu imaginava, o que seria e o que é. isso não compete a palavra arrependimento. Isso é uma surpresa. Isso é um impacto. Ainda está no choque. Ainda está sob o choque. Eu acho que ela ainda não baixou, não desceu, né? Tomou o impulso, está lá ainda no... Meu Deus, o que é isso aqui? Deixa eu... Naquilo que eu sei, naquele comportamento que eu sei, não tem a pose, oi e tal. Ah, é, pois é. mas ainda não... Don't realize yet. É isso aí. E outra, e olha o que é interessante nisso aí. O que está acontecendo nesse exato momento ali na cabeça dela? Eu percebo que eu não tenho como confrontar coisas que as pessoas estão me mostrando gravadas. Ou seja, na vida real, eu não tenho câmeras. Na vida real, eu não tenho como rebobinar. E o narcisista, ele se apega a isso. E aí, é como eu digo, ele muda pequenos detalhes para que o contexto e o conteúdo da história se coloque para onde eu quero, como ela mesmo disse. Ah, ele estava olhando, não por aversão a mim, mas ele estava olhando para ver se a galera estava vendo o beijo que estava sendo esperado. Agora, ali não. Ali eram câmeras e câmeras e câmeras e câmeras. Então, não adianta eu contar uma história se está agravado. Por mais que existe um gatilho, a gente chama de gatilho, que chama compromisso e coerência. Então, mesmo você vendo a coisa, eu vou dizer que essa coisa pode não ser tão coisa como eu estou imaginando. Vou dar um exemplo. Olha que interessante. Primeira parte, o gatilho do compromisso. do compromisso. Eu não sei nem se eu já fiz esse exercício com você. Márcio, imagina que você está em uma fila de banco. Aí, alguém que está na tua frente fala assim, olha, eu só vou até ali o banheiro, mas eu volto. Tudo bem? Aí você fala, tudo bem. Você fez um compromisso não só com essa pessoa, mas com você mesmo. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que passou minha confiança para esse outro elemento. Aí você vai, a fila começa a andar, você vai se aproximando da boca do caixa e a pessoa não vem e você vai se aproximando. O que você faz quando chega ali na tua vez e a pessoa não voltou ainda? A pessoa ainda não voltou, o que eu posso fazer? Eu procuro, ela está ali, não está? Você não se preocupa? Você não se preocupa em manter o seu compromisso? Tipo, cara, eu fiz um compromisso com essa pessoa. Muita gente chega, inclusive, a avisar as pessoas atrás. Olha, existe uma pessoa de camiseta preta e ela estava aqui, eu estou passando, mas você tenta, às vezes, avisar para três, quatro elementos ali depois de você para que, quando ela chegar, ela não se sentir traída por você e você não sentir essa traição da promessa que você fez. E aí existe a coerência. Quando você faz uma promessa a alguma coisa, você tende a manter essa promessa, tende a manter aquilo que foi dito. Então, olha que interessante, perceba que nessas seitas de final do mundo, muitas vezes a pessoa, olha, em 2025 o mundo vai acabar. Aí ele fala para a família, olha, em 2025 o mundo vai acabar. Eu vou lá me trancar lá com o guru, você é louco, você é maluco, larga disso. Não, não, o mundo vai acabar em 2025. Aí o mundo não acaba em 2025. A vergonha de eu assumir o meu erro é muito maior do que eu continuar acreditando naquilo que eu sei que não é verdade. Sacou? Então é tipo assim, não, o mundo não acabou, mas ele vai acabar. Olha, o cálculo está errado. Está atrasado. Está atrasado. atrasou. É porque teve um eclipse. E aí eu continuo batendo para continuar acreditando no meu compromisso que eu tive. Não só com o guru, comigo e perante as outras pessoas. Então quando a pessoa está vendo aquilo ali, ela fala, meu Deus, eu preciso continuar com o meu compromisso de que eu estava certa, de que aquilo não foi bem assim. Só que tem um limite, porque eu estou vendo e as pessoas também estão vendo. Por isso que ela está numa desconstrução da falsa realidade que ela criou. Então na cabeça dela, ela criou o mundo fantasioso do Bob, o mundo maravilhoso do Bob. Isso é que eu não sei. Isso é que eu não sei. Eu não sei se ela criou ou se ela realmente vive naquele... Porque é tanto... É tanta incoerência, Ricardo, é tanto absurdo que você chega uma hora que você fala, pô, não é possível. A pessoa está... Sei lá. Agora, a Globo montou um esquema especial, claro, por causa do índice de rejeição Orcon, Cur, Guinness Book, tarará, tarará. Qual é, na sua opinião, as possíveis, as reações possíveis de alguém com esse perfil? Existe mesmo algum risco aumentado de alguma coisa? Ou ela tem tamanha... O ego é tão grande que ainda é capaz de falar, quer saber? Eu vou embora desse Brasil que esse Brasil não me merece. Então, eu sei do que você está falando. Eu vou ser bem cirúrgico e sucinto. Eu pensei em algo muito trágico, porque o índice de rejeição foi muito alto. As pessoas, elas são violentas, as pessoas são, assim, elas vivem aquilo como se fosse uma realidade, assim, absurda. Ela está ainda numa situação, a narrativa dela, se você prestar atenção, ela diz assim, ah, eu fui a vilã, ah, eu sou a vilã, as pessoas têm que me perdoar, porque aquilo era um jogo, eu fui a vilã. A ficha, por isso que eu falei, que nós estamos ainda ao quinto degrau da nossa análise, a ficha dela realmente não caiu ainda em relação a, as pessoas não acharam ela vilã. E o que é o vilão do BBB? É aquele que, de repente, arquiteta, é aquele que é um baita de um jogador ali, que faz ali as tramóias, faz um leve trás, não é assim? Lembra aquele doutor, não sei das quantas, que era um médico? As pessoas, ele foi um índice de rejeição muito alto, porque os caras falam, cara, ele leva, ele faz um leve trás, ele é um vilão, ele monta, ele intriga, isso é um vilão. As pessoas não identificaram nela um vilão, as pessoas identificaram nela um comportamento alterado, social. Ou seja, tipo, cara, essa mina é maluca. Tipo, essa mina está fazendo coisas que é fora da casinha, gente, não foi isso que aconteceu. Então, não é só uma situação de vilão, foi uma situação de tipo assim, incomodou, porque as pessoas viram um transtorno de personalidade. As pessoas não encararam como um vilão de jogo, mas uma pessoa com um transtorno de personalidade, que gosta de ferir as outras pessoas, que gosta de colocar as pessoas para baixo, que gosta de ser a melhor, que gosta de transformar para fazer as pessoas sentirem menos, porque ela é a maior, ela é a melhor, ela é a que pode, ela é a que faz, ela é a que manda aprender, ela é a que manda soltar. E as pessoas ficaram assustadas com isso, porque até então, a gente nunca viu uma pessoa com um transtorno de personalidade tão próxima da gente em cadeia nacional, sacou? Então, é assim, quando ela cair a real que as pessoas não estão decepcionadas com a vilã, mas sim com a persona, a característica de personalidade, isso vai bater muito forte, muito, porque passou da estratosfera do personagem do jogo, e sim quem ela é na personalidade, no âmago do ser, e isso é muito difícil de você desassociar. Por quê? Porque é o seu, é a sua essência que foi aberta ali para as pessoas. Então, eu tenho medo de quando essa ficha cair e esse confronto da sombra e a sombra dela é muito grande, é muito pesada e esse confronto vai ser muito dolorido, mas muito, muito dolorido. O que pode acontecer? Ela estar dentro de uma carapaça e não chegar esse confronto da sombra. E aí, ela vai para aquele mundinho dela onde vão beijar o anel, beijar a mão, acariciar, se ajoelhar, pedir a bênção. Ela passa por esse caminho e nem percebe. Beleza? Essa é uma possibilidade. Ela cai no mundinho dela, você é melhor, você é maior, você é mais linda, você é mais inteligente, você é mais resolvida. BBB foi simplesmente uma parte da minha vida. Pode ser que ela caia nessa sombra. Ou no vitimismo, se ela cair nessa sombra, nesse confronto, a ferida vai doer muito. Aí você me pergunta, o que pode acontecer? O mais drástico, eu... A gente está falando de vidas. Agora, a gente tem que dar um parente aqui porque é o seguinte, eu falei isso na minha live. Se você está interessado nisso por conta do BBB, você faz parte de 97% que não enxerga a realidade também. se você está querendo ver esse assunto por conta de ratinhos e laboratório, você é tão frio quanto o resto do mundo. Se você é dos 3% que quer enxergar além dessa mensagem, enxergar a linguagem silenciosa, você tem que entender que ali é um ser humano. É um ser humano. Então, o quanto que a gente quer empurrar esse ser humano para olhar o abismo? Porque na hora que você olhar o abismo, o abismo olha para você. e pode ser que essa pessoa caia no abismo e não volte mais. Então, o quanto que a gente quer empurrar essa pessoa para o abismo? Será que eu tenho essa condição de empurrar essa pessoa para o abismo? Será que eu tenho essa liberdade e o direito de empurrar esse ser humano para o abismo? Ou a própria história vai fazer ele olhar para o abismo e vai falar meu Deus, eu preciso voltar melhor. Porque é o seguinte, poucos animais ou talvez só o ser humano que tem a compaixão, que tem a empatia. Ela errou descaradamente. Mas será que realmente a gente vai fazer igual lá a Esparta? O cara vem, se redime e eu vou lá e dou um chute nele para ele cair. Foi o Rodrigo Santoro que fez essa cena, né? E ele dá um pontapé e o cara cai no abismo para não voltar mais? Então, é tipo assim, é perigoso o momento psicológico que ela está passando. Isso eu quero deixar muito claro. É muito perigoso o momento psicológico que ela está passando. Pode acontecer dela ir para o abismo e não voltar mais. Então, que pessoas não entendam o que eu estou dizendo aqui. Eu não quero falar com todas as letras. Lógico que não. Para não exacerbar... Não há necessidade nenhuma disso. Não exacerbar esse comportamento. ela pode ir para o abismo e não sair mais. Como ela pode, tipo, não querer confrontar a sombra dela, que é muito pesada, essa chaga. E como você falou, dá um chute e fala, vou para fora do Brasil, vou... Que me esqueçam durante o BBB. Se eu sou gestão de crise dela, eu sumiria enquanto o BBB está no ar. Sumiria, trancaria o Instagram, trancaria todas as redes. É, melhor. Ia chorar, ia produzir, ia escrever, entendeu? Novas músicas, não sei o quê. E daqui a 100 dias, eu volto, eu volto e começo dentro do meu reduto. Do meu, do meu, do meu métier, daquelas pessoas que me amam, Daquelas pessoas que gostam e tal. E depois vai crescendo tudo de volta. E deixa... Essa seria a melhor opção. E deixa a coisa esfriar. Não vai fazer como o Nego Di, por exemplo, que saiu a semana passada chorando, pedindo desculpa, e já está, uma semana depois, metendo os pés pelas mãos e mostrando que isso era só discurso, porque agora está querendo dizer que fez aquilo por causa da Carol. Imagina, gente, desde quando alguém te obriga a fazer alguma coisa que não está em você. Agora, falando da Carol e o que eu queria dizer é o seguinte, gente. Eu já até falei no meu top 5 de manhã. As minhas filhas, quando fazem alguma coisa errada, eu sou mãe, quero o bem delas. Eu não falo, ai, filhinha, tá bom. Não. Eu castigo, eu falo, tá errado, vai de castigo, vai pro teu quarto. Eu não bato, eu não espanco, eu não machuco, mas eu ensino. São coisas muito diferentes. Então, eu acho que esse negócio de agredir a mulher, a família dela, os filhos dela, isso é ridículo, isso é pior do que ela. Pior do que ela, tá bem? Porque ela, eu queria entender o Ricardo, porque se o Ricardo me dissesse, Marcia, dá pra ter certeza que é um transtorno de personalidade, você acredita que eu ia ficar mais tranquilo? Eu acho que é. Então, por quê? Porque quando você tem realmente um transtorno, pô, vai te curar, mulher, vai se tratar, né? Agora, uma coisa é quando você tem um caráter distorcido. Aí é mais complicado. Agora, um transtorno de personalidade que pode ter sido criado por traumas, por sei lá o quê, por epigenética, por sei lá o quê. Olha, gente, mas que também não é desculpa, tá bem? Porque problema todo mundo teve, inclusive no Brasil, um dia eu conto os meus, vocês vão me entender, então, por que eu não saio por aí dando tiro. Tá? Então, tá. não é isso, né? Mas eu prefiro, sabe, Ricardo, porque isso tem a chance da reconstrução. Agora, o que você falou, nós estamos aqui falando desse perfil narcisista, que é o perfil responsável pela maior parte dos abusos emocionais que as mulheres estão passando. é isso. É, e outra, a transformação, Márcia, ela só vem se tiver dor e sofrimento. Isso é ponto pacífico de qualquer tratamento, de qualquer terapia. Se eu não tiver com dor e sofrimento, eu não vou procurar ajuda. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mudou porque caiu, ah, mudou porque perdeu os seguidores, ah, mudou porque perdeu o trabalho, mas é assim que funciona. Pra você levantar, você tem que cair. Eu nunca vi alguém levantar sem cair. Você tem a transformação porque você tem que estar com dor e sofrimento em alguma coisa. Então, ah, por que eu mudei de emprego? Porque você estava com dor e sofrimento no anterior. Por que eu mudei de país? Porque eu estava com dor e sofrimento em alguma coisa naquele país. Por que eu mudei de marido? Por que eu mudei de amigo? Porque eu estava com dor e sofrimento em alguma coisa. Se você não tiver a dor e o sofrimento, não muda. Ué, se o sapato não aperta, você não troca de sapato. Eu sempre falo isso. Você só vai trocar de sapato se ele te apertar. Se ele não te apertar, você não vai trocar de sapato. Está tudo bem. Então, se ela passar por essa dor e olhar o abismo, que realmente é muito profundo no caso dela, e ela sentir dor e sofrimento, ela vai buscar a redenção, ela vai buscar a transformação. Se não, ela não vai. É assim que funciona. Agora, como você falou, fazendo um paralelo agora com a vida, é legal as pessoas começarem a perceber que o que acontece ali no BBB é um reflexo do que acontece em muitos lares, em muitos relacionamentos. Então, é muito importante você identificar se você não está entrando num relacionamento abusivo, se você não está entrando numa situação onde a pessoa já tem ali melindres para te enganar, mentir para você, transformar a realidade. Por isso que, mais uma vez, a pessoa está falando, nós seremos mais que 3%. É uma hashtag que aconteceu ontem lá na minha aula, que é o seguinte, Márcia, somente 3% da população tem a capacidade de perceber a linguagem silenciosa de forma natural, de forma de opa, peraí, isso não me cheira bem. Isso tem, 97% não tem. Por isso que 97% da população é enganada, é ludibriada, entra em maus negócios, é a política que te engana, os governadores que te enganam, são os gurus religiosos que te enganam, é o vendedor inescrupuloso que vai te fazer você perder dinheiro numa falsa promessa, porque 97% da população não tem a capacidade de entender a linguagem silenciosa. Por isso que a gente criou, eu não, foi muito engraçado isso, veio do público, seremos mais do que 3%. Então, eu estou disponibilizando de graça isso, Márcia, de graça, inclusive na sexta-feira vai ter uma aula específica só para falar sobre abuso, para falar sobre o sociopata, o relacionamento abusivo, e eu quero já trazer isso para a sua galera. Como é que a gente percebe? A gente percebe em pequenos atos, Márcia, o abuso psicológico, o relacionamento abusivo, eu acho que eu já até falei isso aqui uma vez, é diferente de um relacionamento ruim. Então, não é porque o seu, ah, meu marido bebe, isso não é um relacionamento abusivo, o cara é um canalha, ah, meu marido joga, é mulherengo, me trai, me bate, ele é um criminoso, não é um relacionamento abusivo. Eu não estou dizendo que o relacionamento abusivo não possa ter uma agressão, mas é diferente. O cara que é explícito, bate, bebe, trai, joga, tem vida paralela, é um canalha, você é um canalha. O que é o relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo, você sabe que você está se prejudicando, mas você não consegue sair dele. Você sabe que o cara está de ludibriano, mas você não consegue sair. Por quê? Porque ele, aos poucos, ele vai quebrando a sua autoestima, ele vai quebrando a sua capacidade da realidade, ele vai transformando de uma tal maneira que você começa a se achar menos... Normalmente, o relacionamento abusivo ele vem de um narcisista, ele vem de um psicopata, psicopata no sentido de traços. Às vezes as pessoas acreditam que o psicopata é aquele que mata, aquele que é... Não, cara. Psicopata, traços de psicopatia, traços de narcisista, mitomania, histriônico, eles estão no mesmo cluster ali da psicologia. Se for psicólogo, vai saber, se for psiquiatra, vai saber o que eu estou falando aqui e vai me ajudar a corroborar e me corrigir. Está no mesmo cluster, o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, que dentro desse cluster tem o narcisista, tem o borderline, tem o bipolar, ou seja, são pessoas que elas têm aquela capacidade de transformar a sua mente, saca? Transformar a sua mente e você realmente começa a ficar dependente emocionalmente dessa pessoa. então ela dá... De agradar aquela pessoa que nunca fica contente. Sua roupa está linda, mas olha, tem que estar sobrando um pedacinho aqui. Sabe aqui, no busco aqui? Nossa, você está gordinha aqui, hein? Ó, você entendeu? Márcia, você chegou no cabeleireiro, nossa, que cor linda que ficou, mas você podia ter cortado um pouquinho as pontas ali, você ficaria melhor. Sempre tem o mais. Sempre, sempre tem um vai e volta, né? Tipo assim, ah, vamos visitar a sua família? Ah, vamos, tal. Que legal, gosto, mas tomara que aquele sermão que pede tudo não esteja lá, né? Ah, eu passei. Nossa, parabéns, você passou. Que legal. Eu tenho um caso, bom, que me contaram ontem exatamente isso. Ah, essa tua amiga é, mas eu acho que ela não te, ela não te dá bobo, ela não te, ela te, como se diz, influencia bem, ela te não influencia. Sabe? Aí já começou a cortar com a amiga, viu, minha amiga? Está vendo? Ô, Ricardo, deixa eu voltar aqui para o negócio para a gente se interessar. Nossa, você falou que a gente tinha até a fase 4 que você precisava da, 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 da gente para analisar. O que que era? Não, o quinto, agora que eu descobri que tinha mais um, que o quinto é assim, o primeiro, ela é na casa, o segundo foi lá com o Tiago, o terceiro foi no G-Show, o quarto foi com a Ana Maria. Ela está numa, ela está indo numa, você percebe que ela está numa desconstrução. O quinto é o que a gente não sabe, é o que a gente vai ver a partir de agora. será que ela vai olhar o abismo e vai ficar com medo desse abismo? Será que ela vai olhar para o abismo e vai ver que ela tem um desvio aí de personalidade? Será que ela vai perceber que dentro, o que ela chama de, ah, eu sou, é minha animosidade, não é só uma animosidade, animosidade é algo que você tem um desconforto. O que que é animosidade? é ter um desconforto com alguma coisa. Ah, isso aqui não me anima, animosidade, não me anima, ah, tem um artigo de negação, poxa, ele não me anima, né, tem uma animosidade ali. Então, não é isso, né, ela meio que transferiu ali o desvio ali de caráter, o desvio de personalidade dela para os padrões sociais, socioafetivos que a gente considera como normativos, que é o quê? Você não humilhar, não xingar, não menosprezar, não ter empatia e tudo mais, como algo normativo. A gente gosta de pessoas que nos respeitem, que nos coloquem para cima, que nos dê reconhecimento, carinho, amor e tudo mais, que falhe a verdade, né, a gente preza muito a verdade, né, por isso não minta para mim, está aqui, a gente preza a verdade, né, então, quando a gente vê uma pessoa que não preza a verdade, que não preza a empatia, o carinho, né, que te coloca para baixo, que xinga, que humilha, a gente considera isso um desvio de personalidade, porque a gente considera normativo uma pessoa empática, né, que reconhece e tudo mais, e a gente reconhece isso nela, então, agora, é como eu falei, esse quinto degrau aí, ou essa quinta desconstrução, a gente vai ter que observar, então, agora a gente vai observar para ver se realmente houve esse, agora ela está na bifurcação, né, na realidade, são três, né, tem três, existe, ela, tacão, foda-se, tipo, que se dane, né, ela, olhar o abismo, e cair no abismo, ela olhar o abismo, chorar, retrair, pensar, e falar, vou mudar, e pronto, eu acho que isso não vai acontecer agora, enquanto ela está fazendo as entrevistas, por quê? Porque ela ainda está cercada de um ambiente de luzes e holofotes, então, ainda não deu tempo, gente, é humanamente possível, da pessoa sentar, sabe, ficar sozinha no seu quarto, e pá, ficha, agora, uma última pergunta, Ricardo, eu li um comentário de uma pessoa que diz o seguinte, agora a Globo viu o tamanho do buraco, o tamanho da reação da opinião pública, vai trabalhar o perfil dela nos programas, na comunicação, e ainda é capaz de, no final, o povo esquecer, e nem pensar mais no que aconteceu, você acha isso possível? Eu acho, eu acho, claro, a mídia, Márcio, você, Márcio, pelo amor de Deus, você é papa nisso, eu sou o coroinha, você é papa, eu estou aqui, você sabe muito melhor, eu sei que você faz essa pergunta, porque é uma retórica para você, você sabe disso, a mídia transforma qualquer pessoa em anjo ou vilão, essa que é a verdade, a mídia tem essa capacidade, põe ela num programa com as perguntas certas, põe ela no programa com as perguntas, ela cata, chora, abraça o filho, o outro fala que ela dá dinheiro para uma instituição, que tem lá 200 crianças, e bababá, aí você, uma lágriminha cai e acabou, entendeu? Então, quer dizer, é claro, e eu acho que é, inclusive, uma obrigação ética do programa, porque a gente não está falando de, a gente não está falando de um jogo de gincana, a gente não está falando de um cidade contra a cidade do Silvio Santos, que a disputa era um troféu, o Big Brother, ele tem um caráter psicossocial muito forte, são vidas que estão ali, são destinos que estão ali, são histórias que estão ali, são famílias aqui fora, e às vezes as pessoas confundem e acreditam que aquilo é como se fosse um, como é que chama lá, balança, mas não cai, do Caco Antibes, da Magda, que é uma simulação, um sitcom, a gente começa às vezes a confundir o que é realidade e o que é um sitcom, que você desliga e o Caco Antibes não existe, a Magda não existe, que aqueles personagens não existem, não, eles existem e eles vão voltar para a sociedade, então é como se você pegasse pessoas, ratinhos, coloca, só que assim, pouca gente sabe disso, sabe ratinho de laboratório? Depois que você faz a pesquisa com ele, você mata ele, sabia disso? Depois que você faz o experimento com o ratinho, você mata o ratinho, ele não tem... Cadê o Ricardo? Travou? Travou. Travou? Entendi. Então, quer dizer, gente, é possível então que daqui uns três meses nós tenhamos uma outra leitura completamente diferente e tal. Olha, até aí eu não estou nem aí, porque eu não estou torcendo nem para isso, nem para aquilo. O que eu quero simplesmente é que as pessoas moderem a sua reação agora que ela saiu da casa, tá certo? Porque discurso de ódio, não. Indignação, sim. Votar contra, sim, tá bem? Mas, ó, respeite se você quer ser respeitado. Viva e deixe viver. Sabe o que você faz? Não segue, não vai no show, papapá. Isso é o seu direito. Agora, agredir, atacar, haters e ficar escrevendo coisa. Isso não, tá, gente? Por favor. Porque isso ia ser pior que ela, tá bom? Isso não. Agora, Ricardo, eu queria te fazer uma série de perguntas, mas não vai dar tempo, porque eu não quero que a live fique longa. Porque agora eu vou postar lá no meu feed e quero que as pessoas assistam. Porque tem umas pessoas lá mudando muito a faceta. A persona tá se mostrando outra coisa, né? Sarah, tá ganhando, assim, a notoriedade do jogo, o tal do aquele outro... Quem é que é com K agora que eles estão falando? Não é o Gil. Não, o Gil não. É o outro com K, é. Aí eu li hoje, achei que tá engraçado. Gente, quem é que tá com K? Ah, o Caio, Caio. Caio com K, né? Já estão começando. Caio com K, blá, 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 blá. Vem. Então, é isso. Eu quero falar disso mais outra vez. Vamos só resumir aqui. Carol, teu resumo final. Carol, na Ana Maria, ainda não foi a Carol real. Não. Ela tá num processo de desconstrução. Ela é... De ambientalização, né? Ela tá... É igual quando o homem vem da lua, né? Vem do espaço. Ele fica ali despressurizando ou vem do fundo do mar. Você precisa despressurizar pra que a sua... A sua biologia comporte a biologia da atmosfera ali. Então, ela tá voltando pra atmosfera. ela tá voltando pra atmosfera. Ela... Se ela receber esse choque de uma vez só, realmente, a pessoa pode pirar, pode travar. Como aconteceu, né? O nego diria e falou assim, tô sem dormir, tô sem comer, tô sem tomar banho, porque o choque foi muito grande, né? A pessoa acreditou que era uma coisa e quando chega aqui fora as pessoas querem te... Agora, você falou uma coisa, Márcio, que é assim, eu sou... Eu concordo e corroboro com você. Você deve se indignar, sim. Você deve se posicionar. A gente... Lá no Não Minta Pra Mim, a gente tem um acróstico que é o IEP. IEP. Identificar a mentira. Identificar a mensagem. Entender essa mentira. Porque, às vezes, ela pode ser um pedido de ajuda, né? Então, ela pode estar disfarçada ali outras tantas coisas. Pode ser um abuso. Essa mentira pode ser uma vergonha. Essa mentira pode ser realmente que ela quer te prejudicar ou não. Pode ser uma mentira social. Então, não adianta só identificar. Você identifica, entende e se posiciona pelo amor de Deus. Tá criando um celema que você não pode dar a sua opinião pessoal. Que você não pode se posicionar. Que você não pode tomar partido. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, se indignar. Se posicionar. Trazer debate como você está fazendo agora. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo um debate em relação a o que aconteceu. O que foi Karol Conká no BBB. Isso é um debate. Isso é importante. É um posicionamento. Então, você debater na sua casa, debater na escola, com o seu marido, chamar para uma DR, falar com as suas amigas, falar com os seus amigos. Enfim, consumir esse tipo de material, compartilhar esse tipo de material é muito importante. Agora, não ser juiz. Você pode se indignar. Você pode se posicionar. Mas você não é juiz. Você não é juiz dessas pessoas. Sabe uma coisa que eu sinto falta? As pessoas são juízes dos políticos. Só para fazer esse viés. As pessoas são juízes. Nós somos juízes dos políticos. Mas do político, a gente fala, não, não pode falar. Não importa se você é de direita ou esquerda. Se posicione e seja juiz. Dos políticos, você deveria meter o dedo. Você deveria sair na rua. Você deveria ir lá e cobrar. Você deveria ir lá e esfregar o dedo na cara dele. Porque você é juiz do seu político. Do político, você é juiz. Agora, da vida dos outros, não. Da vida dos outros, não. Você não é juiz da vida dos outros. Você pode se indignar, debater, você pode aprender, você pode refletir. Agora, você não é juiz da vida de ninguém. Agora, transforme. Transforme, então, essa libido, essa força e cobre o seu político. Vá lá, esfrega o dedo na cara dele. Você entendeu? Saia na rua. Não importa se você é de direita ou esquerda. Cobre. Entendeu? E vá. Cuspa no chão. Cuspa no pé dele e fala, você não merece o meu cuspe. Você entendeu? Esse você pode, porque você é juiz dele. Esse você pode. Mas esse, esse as pessoas se sentem impotentes para fazer. Agora, com o outro, elas se sentem. Sabe o que é? Eu penso assim, sabe o que me norteia, gente? E que a coisa mais fácil do mundo, eu acho, de aplicar é o seguinte. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa para alguém, que eu esteja muito descontente com a pessoa, ou que a pessoa me fez qualquer coisa de muito ruim, eu olho e falo, eu gostaria que ela fizesse isso comigo. Pronto. Eu já sei como reagir. Sabe? Então, eu sei até onde falar e sei aonde parar. porque eu sei que dali para cá não tem mais como engolir. O que a gente fala, a gente não engole. Isso não existe. Ricardo, obrigada. Olha, então vamos continuar acompanhando. Eu vou postar essa live já já, não minta para mim. O canal do Ricardo no YouTube, para quem quiser fazer a semana com ele lá, que ele está fazendo. Gente, vocês estão sofrendo na mão desses caras à toa. Porque querem. Olha aí o Ricardo. Está dando de bandeja para vocês, hein? E nós vamos fazer uma outra live que eu quero ver essas mudanças que estão acontecendo. Quem era bonzinho, não está tão bonzinho. Quem era muito não bonzinho. Ah, última pergunta. Para encerrar. Lumena, depois que a Cacá saiu, vai ter medo? Vai mudar? Olha, ela está com muito medo, né? Tanto é que ela foi chorar no quarto, de soluçar. Isso é um aspecto, você vê. Porque o que acontece? A nossa psique, Márcia, ela produz conteúdo, né? Na fala, na arte, no comportamento. E você percebe, né? Ela indo para onde? Para a caverna. Interiorização. Fujo. Fome retrair. Ela estava em uma interiorização muito grande. Repensando, entendendo o que está acontecendo. Entendeu? Então, ela está ali. Só que ela é muito contaminada. Como eu disse, a Lumena também vive fora da casinha. Ela vive dentro do mundo, que depois a gente vai falar mais dela, mas só umaquela... Não, não vou nem falar, não. Eu vou deixar para quando for a época da Lumena, a gente... Isso, deixa. Porque eu acho... quem é a próxima? A Lumena ou Projeto? Xerife ou Projeto? Quem é a próxima? E agora nós teremos a oportunidade de saber se a Lumena é realmente psicóloga. porque com o conhecimento, o domínio da matéria, vendo o que aconteceu com a Cacá, ela vai mudar? Ela vai projetar? Não sei. Quem é o próximo essa semana? Projeto ou Xerife? Fica com vocês. Ricardo, um beijo, meu amor. Até a próxima. Gente, a live já vai por fim. Fiquem com Deus. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.